Olá, eu sou Letícia Serba de Souza, participo da Universidade de Brasília pelo curso de Terapia Ocupacional. E junto com a minha orientadora, Letícia Meda Vendrosco Flaigel, irei apresentar esse projeto PIBIC sobre as práticas do terapeuta ocupacional em contextos específicos no ambiente hospitalar. Esse trabalho é de suma importância considerando o período de regulamentação na área, que consiste em pouco mais de 10 anos, e o uso da CIFI, que é a Classificação Internacional de Funcionalidade, para a atuação da terapia ocupacional, que cresce cada vez mais. Então, considerando isso, o objetivo desse trabalho é catalogar as intervenções da terapia ocupacional e aproximar as mesmas aos componentes de saúde presentes na CIFI. Sobre o método, utilizou-se uma revisão integrativa, através de bases de dados específicos de terapia ocupacional, que compõem cadernos, revistas e jornais. Utilizou-se o descrito hospital, e todos os artigos que contemplavam o protocolo de intervenção nas revistas nacionais foram utilizadas, e para as revistas internacionais, utilizou-se o período dos últimos 10 anos. Bom, considerando a metodologia, foram encontrados 45 artigos, e a partir disso, utilizou-se os dados para produzir duas tabelas. A primeira tabela compõe referência, metodologia, público-alvo, ambiente específico e a revista. Com relação à revista, observou-se o predomínio da revista de terapia ocupacional da USP. Com relação ao ambiente específico, observou-se o predomínio da enfermaria adulto. E com relação ao público-alvo, a maioria dos casos compõem pacientes internados por acidente vascular cerebral. Produziu-se uma segunda tabela, que compõe os protocolos de intervenção, e também associa os mesmos aos componentes de saúde da CIF. Notou-se o predomínio da reabilitação física, e também em áreas associadas ao mesmo, como o uso de tecnologias assistivas. Porém, a atuação da terapia ocupacional no ambiente hospitalar é ampla, e envolve desde a saúde mental, a reorganização de rotina, até a preparação de aula. Desse modo, a TO produz um cuidado integral do sujeito, que extrapola o mesmo, envolvendo a saúde da família, dos cuidadores e da própria equipe hospitalar. Com relação aos componentes de saúde da CIF, percebeu-se que a TO atua em todos os componentes de saúde. Porém, é notório que o componente de atividades e participação aparece na maioria dos artigos. Isso ocorre porque a atuação da terapia ocupacional está intrinsecamente ligada às atividades de vida diária e às atividades significativas do paciente. É isso. Muito obrigada por assistir o vídeo até aqui.